Muito obrigado, Sr. Presidente. Na justificativa de voto, a matéria tem relação com o DR. É a segunda matéria de ontem para cá que nós votamos e aprovamos, todas as duas importantes. A de ontem levava a CETURB e responsabilidades e funções da CETURB para dentro do DR. E hoje nós estamos, mais uma vez, discutindo ações do Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito Santo. Mais um voto de confiança ao Governo do Estado que demos essa manhã. E aí, deputado Eric, até porque tem a ver com a nossa região, tem a ver com a região de praias, tem a ver com a rodovia S-010. Hoje, existe uma matéria de uma página nos jornais, em um jornal de grande circulação, onde o Governo do Estado assinou ontem um decreto liberando quase 300 milhões de reais para construção, manutenção, recuperação e revitalização de rodovias estaduais. Em especial, eles tratam o trecho que liga a Itaúnas. E aí, o Governador fala do potencial turístico de Itaúnas, de toda a sua importância para o nosso Estado, mas ele deixa muito claro que vai recuperar, inclusive, a rodovia S-010. É S-010. Como tem sido um tema que nós temos insistido aqui nessa tribuna, eu considero que demos um passo importante. E eu gostaria, para fazer a justiça, de parabenizar essa ação do Governo do Estado e também do DR. Porque lá na mesa ontem, na foto da matéria, tem lá o Enio Bergoli, o secretariado e o Governador Paulo Artung. Qual é a nossa expectativa de que o trecho que corta a cidade de Serra, especialmente o trecho que passa dentro de Jacaraípe, denominado Avenida Abdo Saad, possa ser contemplado nesse processo, nessa ação do Governo do Estado? As informações que nós temos preliminares da Casa Civil, ontem foi um dia que tanto o secretário José Carlos da Fonseca Júnior, quanto o subsecretário Juliano, estiveram muito presentes aqui na Assembleia Legislativa. E as informações preliminares são de que o trecho da Serra vai ser contemplado e de que a Avenida Abdo Saad vai ser revitalizada. Então, isso é motivo para se comemorar. É lógico que precisamos da concretização. Mas, como o deputado Bruno Lamas vem insistindo dezenas de vezes nessa tribuna, pedindo o apoio do Governo para essa ação, eu quero aqui manifestar a minha satisfação com esse anúncio que foi feito. Eu volto a dizer, é um investimento de quase, de mais de 300 milhões de reais para recuperação, construção e revitalização de trechos da rodovia, das nossas rodovias estaduais. Então, eu faço esse registro, eu solicito ao UDR, inclusive, que possa se posicionar em relação a esse trecho, tendo em vista esse anúncio. São 300 milhões de reais e recuperar vias é importante, porque é onde passa a parte da produção do nosso Estado, do PIB capixaba e ali naquele trecho da Serra, indiscutivelmente, um dos trechos mais importantes, dentro da maior cidade do Estado, da cidade mais populosa, da cidade que mais contribui com o PIB. 30% do PIB capixaba vem da Serra. Tenho dito, seu presidente. Eu devolvo a palavra ao presidente Eric Russo.